Olá, eu sou Roberto Camargo e já estamos no ar com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro já embarcou para a Índia. É a primeira visita oficial dele ao país. Na base aérea de Brasília, ele transmitiu o cargo para o vice Hamilton Mourão. Na Índia, o presidente Jair Bolsonaro é um dos convidados de honra nas comemorações do Dia da República. Ele deve também se encontrar com o primeiro-ministro e o presidente da Índia, além de empresários. Antes de seguir para a base aérea de Brasília, o presidente falou com a imprensa na saída do Palácio da Alvorada e destacou o interesse em um acordo de cooperação com a Índia na área de biocombustíveis. O grande interesse nosso é que eles usem mais etanol no combustível deles. E daí, entre a lei da oferta e da procura, eles produzem menos açúcar, tá ok? E ajuda a equilibrar o mercado. E existe espaço para fortalecer as relações comerciais entre Brasil e Índia. Eles são apenas o quarto parceiro comercial do Brasil na Ásia. Aumentar os negócios entre os dois países está entre os objetivos da visita. Mas a ideia é também ampliar a cooperação em outras áreas, como ciência, cultura e turismo. São mais de 60 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Índia, mas um mercado ainda a ser explorado. Para o Itamaraty, as relações entre os dois países são boas, mas o que o Brasil exporta ainda é limitado. O desafio é diversificar os produtos, principalmente na área de bioenergia. A Índia agora está iniciando um processo de mistura de etanol nos combustíveis. Com esse processo, vai ter que aumentar a produção. Então, existe uma área de cooperação muito grande, também em novas tecnologias, como o etanol de segunda geração, que o Brasil já produz comercialmente. Outro destaque são os acordos de cooperação econômica, que podem ser importantes na criação de laços mais robustos com os indianos. A Índia tem um mercado muito grande, com mais de um bilhão de pessoas. É um país que vem crescendo tecnologicamente de forma de absurda nos últimos 15, 20 anos. E para o Brasil é uma grande oportunidade de alavancar e criar um marco nas relações comerciais. Brasil e Índia também são parceiros em outros organismos internacionais, como o BRICS, Grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e o G20, que reúne as principais potências econômicas mundiais. A Índia também foi um dos maiores investidores no PPI, Programa de Parcerias de Investimentos, com aplicação de aproximadamente 7 bilhões de dólares em projetos de infraestrutura. A viagem do presidente Bolsonaro será entre os dias 25 e 27 de janeiro. Ele é convidado de honra nas comemorações do Dia da República. O presidente também deve se encontrar com o primeiro-ministro e o presidente da Índia, além de empresários. Durante essa viagem, devem ser assinados acordos de cooperação nas áreas de facilitação de vistos e investimentos, segurança cibernética, previdência social, saúde e bioenergia. Todos já em fase final de negociação. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Tchau.